Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples, no Windows 10 Home, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail, menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons e, claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Três jogos gratuitos pra sempre no Playstation 4 e também no Playstation 5. Tem jogo aí que a galera já tá jogando, já tá aproveitando aí. E tem jogos pra vocês registrarem aí. Tem jogo também que vai sair esse mês pra sempre, galera. Então fique ligado, antes de tudo, já deixe a força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora, indo direto ao assunto. Bora lá! E antes é que é assunto bem rápido pra vocês aproveitarem. Aproveite, galera. Corre pra aproveitar porque últimos 38% da ação kit game da Playstation. Esse kit game da Playstation inclui Playstation 5 Slim, mais TV 4K 55 polegadas, mais um controle adicional, mais um Playstation Portal, mais um Playstation VR 2 e mais também um Pulse 3D, galera. Corre ainda, tem bilhetes premiados, tem muitos bilhetes premiados e um desses bilhetes premiados ainda não saiu. Que esse bilhete premiado é 15 mil no Pix. Aproveitei agora apenas 5 centavinhos. 5 centavos, vocês concorrem a vários bilhetes, né? E os outros bilhetes premiados é Playstation 5, mais 2K no Pix ou seu interesse aí de ser 5K. Então, últimos 38% do sorteio vai acontecer. Previsões pra essa semana mesmo. Essa semana não. Semana que vem. Semana que vem, desculpa. Semana que vem. Então, corre pra vocês aproveitarem aí agora. Primeiro link na descrição, apenas 5 centavinhos. E já falando aqui desse jogo, que a galera já está jogando primeiramente no PC, né? Que esse jogo vai ser lançado totalmente gratuito. E em breve é a beta fechada também no Playstation. Então, por enquanto, né? O pessoal do PC já tá jogando essa beta fechada. Tinha mostrado pra vocês o registro, né? Esse registro aqui, ó. Vou deixar na descrição pra vocês registrarem. Muita gente registrou. Já está jogando. Quem vem através do canal já está jogando. Já tá aproveitando. E esse teste, galera. Esse teste aqui pra todos jogarem vai até dia 20. Então, começou hoje, dia 10. Vai até dia 20 de maio. Então, se você não cadastrou aí no Marvel Rivals, cadastre agora. E foi divulgado também a lista de personagens jogáveis. Olha só pra vocês verem. O Hulk, o Justiceiro, o Loki, o Tempestade, o Doutor Estranho, o Mantis, o Rocket, o Hancock, o Pantera Negra, o Gru, o Magia, o Namor. Tem muitos personagens aqui que eu nem conheço. O Scarface, o Scarlet, o Luna, o Snow, não sei se a pronúncia está diferente. Não sei. O Homem de Ferro, o Senhor das Estrelas, o Homem-Aranha, o Magneto, o Venom, o Ultron, o Pslocke, o Senhor Fantástico, o Coisa. O Coisa ali do Quarteto Fantástico. Mulher Mara... Mulher Invisível, desculpa. Olha, olha, olha. Mulher Maravilha, sacanagem. Mulher Invisível, Tocha Humana, Viúva Negra, Garota Esquilo, Penny Park, caraca. Esse Garota Esquilo aqui também nunca vi. O Blade, o Blade, cara. Doideiro, o Blade Caçador de Vampiro. O Adam Arlock, o Arlock, isso, o Jeff, o Tubarão Terrestre, né? O Punho de Ferro, do Lin Wei, bem bacana do filme, vi esse filme, bem bacana mesmo. Soldado Infernal e o Thor. Então, esses foram os personagens jogáveis aí desse jogo Marvel Rivals. Como eu falei, esse jogo vai sair 100% gratuito nos PCs e também nos consoles, tanto no PlayStation 4, PlayStation 5, família Xbox geral. Vamos ver, né, se não muda ali no finalzinho que lança aí pra nova geração. Espero que não, espero que possa lançar aí nas antigas gerações também, principalmente no PlayStation 4. Outra aqui é o UFL, galera. O UFL vocês podem registrar pra vocês jogarem em acesso antecipado. Algumas pessoas já jogaram, né, em acesso antecipado. Consoles aqui somente na nova geração. Então, se você tem PlayStation 5, Xbox Series, né? Tanto Series X e X e também no PC, tá disponível. Eu acho que por enquanto, né? Por enquanto, somente nos consoles da nova geração. Então, aqui, ó, pra vocês cadastrarem. Então, pra quem quer jogar. Eu tenho algumas pessoas que já estão jogando em acesso antecipado. Colocou aqui. E eu já tinha registrado, né? Então, registra aqui. Coloca o seu e-mail. Marca a caixinha. E pronto, galera. Submit. Marca aqui. Já envia. E aí, vocês vão esperar receber o código do seu e-mail. Colocou o e-mail aqui, como eu mostrei pra vocês. E aí, vocês... Não é todo mundo que está recebendo. Quem está recebendo é sorte, galera. É sorte. Então, cadastra e quem sabe vocês recebem e possam jogar o FL de maneira gratuita. Antes desse jogo ser lançado. Que também vai lançar totalmente gratuito. Infelizmente, né? Somente na nova geração. E o X-The-Fight. O X-The-Fight vai ser lançado dia 21 agora, galera. 100% gratuito. Também nas novas plataformas do momento, né? Tinha até anunciado que iria sair no PlayStation 4 também. Mas a empresa mudou aí. Não sei por quê. Na minha opinião, acho que poderia rodar assim tranquilamente no PlayStation 4. Mas de última hora ela desistiu ali. Então, o X-The-Fight vai ser lançado somente no PlayStation 5. Xbox Series XS também no PC. Então, aqui, ó. No PlayStation já está anunciado dia 21 e 2 horas da tarde. Que já vai ser liberado aí pra todo mundo. Talvez, né? Libera ali pra poder baixar. E no dia já libera pra todo mundo jogar. Então, já adiciona ali a lista de desejos. Você depois vai receber a notificação pra vocês baixarem e tudo mais. E é um jogo de tiro, né? Em arenas, na perspectiva de pneu e pessoa. Vai ser 100% gratuito. Onde se compete em embates de ritmo acelerado. Com jogabilidade em multiplataforma. Poderás também juntar aos teus amigos nas várias plataformas disponíveis. Ou seja, vai ter modo crossplay. Além de tudo, vai ter 14 mapas, né? Vai ter muitos mapas ao longo de vários modos de arena. E lineares incluindo em a zona de controlo. Escolta. Ocupação. E muito mais. E luta aí em combates casuais. Ou vai evoluindo no modo competitivo com classificação. Esse jogo, muita gente esperando pra ser lançado. Pra ver como é que é. Vamos ver mais um jogo da Ubisoft. Espero que não seja um fracasso. Como foi alguns outros jogos que ela lançou aí que não deram muito certo. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já dei sua força de sempre. Deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.